Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, o que é que vocês? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoadas do Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2572 de hoje Quinta-feira, 16 de janeiro de 2014 Vamos ao manchete Jornal Sul com senta ônibus com ar no rio Esquenta o movimento por bermudas Sem teatro de São Paulo anunciam um rolêzão Um milhão de empregos Papá afasta Dom Jules Scherer O bebezinho mais fofo do esporte Bom, não vai ouvir a sertanejo em novo filme Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber O dia é um jornal que você abre e é todo seu O dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão rio como o dia O dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia online é o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O dia, como o Rio gosta de ler e ver R$ 2,40 Bom dia, como o Rio gosta de ler e ver R$ 4,20 O dia, como o Rio gosta de ler e ver R$ 5,20 Múscula, que oas EMMAP R$ 5,AS EMMAP rechtsaga de O Dia online é o E motor concreto R$ 15,00 R$ 1,20 E OD十 E vantagem R$ 5,20 Eτο Mãe, tô com fome! Calma, filhinho. Só mais meia horinha. Meia! Só se forlhampo! Uma coleção de possibilidades. Porque meia é louco. Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette. Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette. São três lâminas com a tecnologia Gillette, agora desenhado para as mulheres, para uma depilação mais rente em uma passada. Elas comprovaram a diferença. E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou o Arpique Ultra Clorogel. O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos! Novo Arpique Ultra Clorogel. Mais que cloro. O cloro dos seus sonhos. Piadinha. A Bicha Zumada. Zuleika se derramando em lágrimas e estava assistindo a exumação no cadáver da amiga bicha. Lencinho na mão, maquiagem borrava, aguardava, chupando o nariz, a abertura do caixão. De repente, ao levantar em a tampa do caixão, surge uma coisa estranha. Oh! Fez a multidão. A carne de todo o corpo da bicha defunta havia desaparecido. Só o bumbum continuava lá, bronzeada, com a marca da sanguinha, intacta. Zuleika abre um enorme sorriso e grita. Vem que eu sempre falo, o que é do homem o bicho não come. As notícias, por favor. Ten. W-E-I-A Memphis E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Zona Sul concentra ônibus com ar no rio. Mulher Pena dirigindo um quentão em direção à Zona Norte. O verão aprofunda os contrastes da cidade partida. Em uma hora dos 59 anos, ônibus que passaram por um ponto da Avenida Rio Branco em direção à Zona Sul, 16 tinham um ar. Já na Presidente Vargas, encontramos só um coletivo equipado entre os 70 que iam para a Zona Norte e Oeste. A falta de luz também ressalta as distinções sociais da geografia carioca. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Esquenta o movimento por bermudas. O site bermudasim.com.br manda mensagens aos chefes reivindicando o direito de usar vestimenta nestes dias difíceis de calor. Na página 20 de um dia, sem teto de São Paulo, anunciam um rolação. Movimento quer atividades. Em dois shoppings da cidade, hoje, como forma de denunciar a discriminação a moradores da periferia. Na página 15 de um dia, um milhão de empregos. Foi a quantidade de vagas criadas em 2013 pelas pequenas e microempresas no país. Elas já representam 88,3% dos postos de trabalho. O volume deve crescer este ano, com a Copa e as eleições. O SEBRAE tem dicas de negócios. Na página 22 de um dia, a Papa afasta dons por Gil Scherer. A Arcebispo de São Paulo fica fora do Banco Vaticano. Foi cotado para receber Bento XVI, a quem é ligado. Na página 13 de um dia, o homem tenta estuprar sobrinha de M.V. Bill e é espancado. Na página 20 de um dia, Joaquim Barbosa tem a 14 mil reais de diários em viagem à Europa. Na página 11 de um dia, adolescente de 15 anos, foi o autor de anúncios racistas na internet. Na página 6 de um dia, a Polícia Federal investigará lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta na gama filho. E um ver-cidade. Na página 2 da Coluna Informe do Dia, cresce o número de médicos que pedem para sair da Secretaria Municipal de Saúde. Na capa do Caderno de AD, Bruno Mazel viu a sertaneja em novo filme. Continuação do sucesso, muita calma nessa hora. Estreia em cinemas com várias piadas sobre o mundo da música e das celebridades. Na página 7 do ataque, o bebezinho mais fofo do esporte. Com menos de meio de vida, o pequeno Arthur, filho das estrelas do vôlei, Jaqueline e Murilo viu a estrela em mensagem de fotografia. Com as medalhas olímpicas, conquistaram seus pais. Já sou um garoto olímpico, brincou Jaqueline em uma rede social. Ainda no ataque, na página 3, brocador no Flamengo. Rubro Negro, pede mais dinheiro no Aljazeera, dos Emirados Árabes. E a Nani fica muito perto de continuar no Negão. Na página 7 do dia, onda de terror e mortes na Baixada. Tem milicianos como suspeitos. No caderno Antomania, salões de... Só a carrão. Salões de Detroit exibem férias, como a nova geração do Mustang. Na coluna pela rua de Rita Fernandes, colunista estreia com histórias e dicas dos agitos carnavalescos. E agora, as notícias do site Ufuxico. Palom Bernardi toma banho em Cachoeira de Campos do Jordão. A atriz lavou a alma nas águas cristalinas geladas da cidade serrana de São Paulo. Palom Bernardi está em Campos do Jordão, de férias, ao lado de Tiago Martins. E saiu para tomar um banho de Cachoeira ao lado do Rapaz, na segunda-feira dia 13. Ela comentou o passeio em seu Instagram. E falando sobre a água cristalina e o banho renovador que tomou na cidade serrana, no interior de São Paulo. Ah, gelada! A água cristalina que lava minha alma, que me renova, que me dá energia. Hashtag, que é o jogo da velha inclinada. Ou em itálico, né? Hashtag, Cachoeira. Hashtag, Saiu Cubaca. Hashtag, Água Pura. Hashtag, Natureza. Hashtag, Presente de Deus. Hashtag, Campos do Jordão. Hashtag, Bem Acompanhada. Palom Bernardi oferece com o namorado para comemorar os anos de companhia ao lado do ator e eles viajaram juntos. Ela fez o cálculo de quantas horas eles ficaram juntos para compartilhar a informação no Instagram ao lado de uma foto com o rapaz. Elenco de A Patrulha Salvadora comemora vício de dança no Ibope. A estreia da série foi um sucesso e os atores me ensaiam para comemorar. O SPT estreou fim de semana passado a série Patrulha Salvadora e o sucesso entre a criançada foi tamanho que a emissora Silvio Santos ficou na vício de dança de audiência. Para comemorar o feito, a produção saiu para comemorar num buffet e todo o elenco marcou presença. Jean Paulo Campos, do Ciro de Carrocel, estava na primeira fileira de atores acompanhando a reprise do episódio. Sucesso com a nova turminha superiores da emissora. Netinho desabafa. Nunca tive câncer. Foi mentira. Cantou balançar um novo disco em fevereiro. Através de seu perfil no Instagram, Netinho fez um longo desabafo anteontem. Terça-feira, dia 14. O cantor baiano fez questão de enfatizar que se falou muita mentira sobre ele. Inclusive sobre o que o levou ao hospital. É, sobre o que o levou ao hospital. Netinho revelou ainda que lançaram em fevereiro seu novo trabalho musical. Confira os desabafos na íntegra. No dia abençoado, 2 de fevereiro, domingo, dia de Emanjá. Estarei na TV ao vivo com minha banda em canal aberto lançando meu novo CD. Beats, Palazes e Balanços. Manual para baladas. Este novo CD estará vendo nas lojas digitais, iTunes e outras, a partir do dia 27 de janeiro e nas lojas de rua semanas depois. No dia 2 de fevereiro, faremos um programa imperdível. Além de cantar a minha nova música de trabalho, Deco La E, vou relembrar também vários sucessos da minha carreira. Contarei também tudo o que houve comigo nestes últimos 8 meses que fiquei no hospital. Quase nada do que anunciaram é verdade. Nunca tive câncer como anunciaram. Foi mentira, mas vi a morte de perto inúmeras vezes. É fato. Não morri, como também anunciaram. Foi mentira. Ninguém sabe de fato o que tive. Contarei toda a verdade do programa. Entre minha mão. Minha médica também está comigo na TV. A privacidade no hospital durante meu tratamento foi uma das bênçãos com a minha cor. Apenas os meus queridos, Iberto Sangalo, Claudinha Leite e Padre Marcelo Rossi me viram lá. Preparem-se para momentos emocionantes, surpresas, alegria e música de ótima qualidade neste programa. Na semana que antecederá, o dia 2 de fevereiro, todo o Brasil saberá qual é o programa, pois haverá propaganda na TV. Ainda não posso contar. Essa foto é do dia do Réveillon, 31 de dezembro de 2013, em minha casa na praia de Guarajuba, Litoral Norte de Salvador. Eduardo Stéblich assume namoro com a atriz nas redes sociais. O Moísta postou foto em clima de romance com a ex-mariação Luiz de Tuani. O Moísta Eduardo Stéblich colocou um ponto final nas especulações que estava com a Anitta na tarde de anteontem, terça-feira, dia 14, ao assumir o namoro com a ex-integrante de Mariação Luiz de Tuani. O integrante do Pânico na Band até escreveu um texto bastante poético sobre o clima de cruzões. Carimbando publicamente em foto feliz e ridícula de se postar por estar feliz e ridícula de se estar pública. Falo da foto. Mesmo estando eu também e ridículo por isso. Também sendo essa a graça. A saudade imensamente extraordinária que sinto essa menina que, ok, não precisa de mais publicidade. Além da ser a imagem da eleição na Globo, Luiz também participou do elenco de Os Mutantes da Record. Rafinha Bastos é o novo apresentador do Agora é Tarde. O Moísta vai substituir o ex-colega do CQC. Desde que Nalil Gentili assinou o contrato com o SBT, a Band assegurou que o Agora é Tarde permaneceria no ar. Faltava saber quem seria o novo comandante do talk show. Segundo informações do colunista Flávio Rico, do portal UOL, o escolhido é Rafinha Bastos, adicionante Diego Guevel, diretor artístico e de programação da emissão. A data de estreia ainda não está definida. Ainda de acordo com a coluna, haverá novo cenário, vinhetas e banda. Cabe lembrar que ambos foram colegas da primeira formação do CQC. Custe o que custar. Aliás, Rafinha Bastos é muito... Além de polêmica, é muito gente boa. Matheus Verdeiro sofre acidente de skate. Ainda não conheço pessoalmente o Rafinha Bastos, mas ele me parece ser gente boa. Matheus Verdeiro sofre acidente de skate. O modelo levou o ponço ao pé esquerdo. Uma das atividades preferidas de Matheus Verdeiro tem a ser temporariamente suspensa. O modelo que adora andar de skate sofreu um acidente na tarde do domingo dia 12, enquanto praticava seu esporte ao vivo. O ex-namorado de Barbara Evans estava descalço e cortou o pé. Isso que dá jogar um flip descalço no Fish Skate Boards. Ele roda a meia volta a mais e você cair com o pé no parafuso do eixo. Tá tranquilo. Detalhe da gordura do pé no parafuso. Escreveu ele em seu perfil no Instagram. Matheus levou seis pontos do peito do pé esquerdo. Regina Volpato curte o ensaio da Unísio de Vila Isabel. A apresentadora agradeceu a companhia dos amigos no evento. Domingo passado, dia 12. Regina Volpato foi ao ensaio da Unísio de Vila Isabel, na Cidade Maravilhosa, na noite de... Domingo passado, dia 12. Acompanhada de Fábio Gutiérrez. E celebrou, com muito samba no pé, a festa da agremiação. Tudo maravilhoso. Arroba Fábio Gutiérrez. Obrigada pela foto. Arroba Eduardo Pizunz. Comentou a perguntadora em seu perfil no Instagram. Regina está afastada da televisão desde que seu contrato com a Rede TV venceu ano passado, em 2013. Ela fechou com a emissora paulista, depois de anunciar que deixaria o SBT, quando o caso de família, saiu do ar no canal Silvio Santos. Até a decisão da apresentadora, o programa mudou de horário e foi reformulado várias vezes. Ex-Globeleza negocia o ensaio nu para a Playboy. Aline Prado pode ser capa da edição de março da revista. A ex-Globeleza Aline Prado negocia o ensaio nu para a revista Playboy. Segundo o jornal Extra, eles estão muito perto de fechar o contrato para que ela saia, sem uma cumprida sequer, na edição de março, mês do Carnaval. Aline, que acaba de colocar um longo aplique, é um antigo sonho dos leitores da revista. Ela deixou o posto que ocupou durante oito anos, substituindo a clássica Valéia Valença no Carnaval de 2013. Um concurso promovido pelo Fantástico escolheu uma outra mulata no fim do ano passado. Na E.A. Justino já pode ser vista nas vinhetas da Globo. Sando Pedroso diz que ele e o Susan Vieira já estavam separados há muito tempo. Ele afirma que continua a milho de Susan Vieira. Um dia após o Brasil tomar conhecimento do fim do relacionamento de quase cinco anos, a atriz Susan Vieira, com ator Sando Pedroso, o colunista Léo Dias do Jornal Dia, conseguiu conversar com exclusividade com o rapaz. Pouco antes de começar mais um dia de ensaios da peça que irá encenar ao lado de Caça Kismagos, uma estreia prevista para março. Sando fez uma análise do calamento com o Susana e falou sobre os motivos que levaram os dois a colocar um ponto final na relação. Já estávamos há um bom tempo separados. Eu passei um tempo fazendo workshop em Londres, em março de 2013, para uma peça que eu vou estrear com a Caça Kismagos, que se chama Deus Salva Rainha. Depois fui estudar em São Francisco e também fui para Los Angeles. Quando voltei no final do ano, conversamos e chegamos à conclusão de que seria melhor assim. Vamos continuar amigos, disse. Para ele, o saldo da relação de quase cinco anos juntos foi o melhor possível. Somos muito felizes juntos durante esses cinco anos de namoro. Sou muito grato a ela por tudo que ela fez por mim, por ter estado sempre ao meu lado, em tudo. Susana é uma mulher especial com todas as qualidades possíveis para fazer um homem feliz e completo. Sandro enfatizou que a última vez que esteve com Susana foi no final do ano, dia 30 de dezembro. Que ela seja sempre muito feliz. Susana é uma mulher incrível e merece toda a felicidade do mundo. Ela tem uma luz única. Ela é, foi e sempre será muito especial para mim. Palavras não expressariam toda a admiração que tenho por ela. Bem, na verdade, duas últimas do BB. Vamos lá. BB14. Valdiraine entra na casa durante festa anos 20. Tata Werneck teve recepção calorosa. Os brothers curtiam a primeira festa do BB14 quando tiveram uma nova surpresa na noite de quarta-feira, dia 15. Tata Werneck, ou melhor, a Valdiraine de amor à vida, invadiu a casa. A recepção foi uma diversão só. A personagem foi reclamada. Marcelo chegou a pegar a atriz no colo. Valdiraine não escondeu a emoção de realizar o sonho de entrar na rede. Os participantes começaram a gritar, chão, 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 para amanhã requebrar. Em seguida, rolou um brinde à convidada especial da festa anos 20. Tatiel ainda brincou. Eu sou a Valdiraine 2. Cabe lembrar que Tata recebeu carta branca para improvisar à vontade e meia aos brothers. As cenas vão lá no capítulo de hoje, quinta-feira, dia 16. BB14. Diego, João e Walter formam o primeiro paredão. Brothers foram pegos de surpresa nesta quarta-feira, dia 15. Quer dizer, ontem, né? O jogo começou para valer. Pedro Bial entrou no ar e decretou o primeiro paredão BB14 na quarta-feira, dia 15. A líder Amanda, pega de surpresa, indicou Walter para a Berlinda. Veja quem votou em quem. Wagner votou em Clara. Letícia votou em Cássio. Cássio votou em Letícia. Angela votou em Diego. João votou em Diego. Franciele votou em João. Diego votou em João. Clara votou em João. Walter votou em Cássio. Vanessa votou em João. Com quatro votos, João foi o mais votado. O Grupo Imune foi ao confessionário para indicar o terceiro paredado. A maioria ainda não tinha bons argumentos para a votação. Aline votou em Diego. Poliana votou em Clara. Bela votou em Franciele. Prince votou em Vanessa. Rony votou em Diego. Marcelo votou em Clara. Rodrigo votou em Clara. Júnior votou em Franciele. E Alisson votou em Diego. No desempate, Amanda optou por Diego para fechar o trio que disputa a permanência no programa. Pessoal, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2552 de hoje, quinta-feira, 26 de janeiro de 2014. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos não se eu permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. Da conversão genital com vocês, viu? Assim é. Aba quase. Fui. Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal